Olá galera, bom dia a todos, agora são 11h19 aqui em Amistadam Eu vou aqui ver alguns exercícios de tática, na versão não oficial do chess.com Mas antes eu queria pedir para quem ainda não inscrito no canal, que se inscreva no canal E ajude o canal a agradecer, compartilhando com os amigos e conhecidos sobre o canal O canal eu tenho além de vídeos sobre K3, eu tenho vídeos 360 em vários locais do mundo E tenho vídeos em Amistadam, viagens etc Então vamos iniciar aqui o exercício Aqui você nota que o meu bispo está atacando a casa H7 Mas não pode atacar por causa que tem um peão Entre o bispo e a casa H7 A casa D3 e a casa H7 Além do mais, ele tem uma torre Sozinha Que pode ser alvo de ataque É um ataque duplo Vamos ver aqui então Dá um check Eu tiro o rei da casa G8 E ameaço a torre E o checkmate em H7 Ele vai defender o checkmate E eu tomo a torre dentro do checkmate Vamos para o próximo exercício Bem Aqui parece ser meio complicado Se eu dou um check no rei de dama Depois eu posso dar um check no rei Ele não pode mais voltar por causa Se eu dou um check de cavalo Por exemplo, um cavalo De D Em E5 Dá um check de bispo O rei do ponto de ir Se não as casas Com uma F No caso ele pode ir para F6 Atacar um cavalo Eu dou um check de torre Se ele tomar um cavalo, checkmate Se ele fugir para a casa E7 Se ele fugir para casa E7 A gente vai ver aí Bora ver lá Check Check Olha só Se eu dou check de torre De D Em F2 Ele não pode tomar um cavalo Eu dou checkmate com torre Em F5 No entanto Se ele for para E7 Eu posso ameaçar Descoberto Com bispo Em G5 Mas para isso Eu vou ter que tirar o cavalo Antes né Check Check Eu dou check De cavalo Não é mate Porque a rei pode tomar E aqui ó Eu estou dando check Raios X Com Com a torre Mas ele Pode fugir para D8 Mas o bispo Impede isso É check duplo E é mate É Aqui Se o peão De F7 Não estivesse em N7 O bispo Poderia Dar check No rei E o outro bispo De cavalo negro Poderia Dar check Em G6 E o bispo negro Em G5 Então vamos tirar Do check Do check Ele vai Para de cavalo Se eu tomar De bispo Ele ganha De uma dele No entanto Se eu tomar De peão Ele só pode Tirar o rei Para a casa D7 Tendo uma saída Para C6 Mas Se eu tomar De peão Então eu tenho Um ponto check Mate Cavalo E é 5 Então vamos lá Check Ele não pode Poder do canto Mate Cavalo E é 5 E aqui Se o rei Não poderia Ir para Vou Protonar Ele teria Que ir para Casa Se eu sacrificar Torre E a rainha O rei Não pode Não pode Para Para G5 E Vamos ver aqui Porque também Posso Seu de cavalo Primeiro Seu de cavalo Vou ver aqui Tomo No cheque Ele toma Tira o cavalo Do cheque É duplo Ele não pode Não pode Tomar o cavalo Ele está impedido Se eu der o cheque De bispo Em F 3 Ele pode Ir para Mas se eu der o cheque De bispo Em C8 Ele só pode Ir para H H4 Tomo Vamos ver aqui Check E posso Aguardar Check Mate Cavalo Check Mate Então vamos ver aqui Eu dou um cheque E ameaço Um cheque Em C1 Ameaço A dama dele Ele tomou C3 E as minhas damas Tomou de pião E acabavam coroando Check Check Mate Vamos ver aqui Vai Check Eu vou fazer a troca Ele sai Eu dou Eu dou A torre Se eu tomo aqui Eu tomo aqui E se ele Tomar aqui Tomar A minha torre Eu promovo A dama Ganhando o jogo Lávolo Se ele não toma Eu tomo E Promou a dama Bem Agradeço Por que Aprestiu Até agora O jogo O Enhancício Pessoal De vocês Para Me tocar Na crescer Compartilhando Com os amigos E conhecidos Você também pode Aprestir Outro tipo de vídeo Não apenas O xadrez E com isso Pode também Mostrar Os amigos E conhecidos Sobre Os Vídeos Play do canal Não é Obrigado Tenha um bom dia Fui